Oi, oi, oi! Bom final de tarde! Tá terminando o dia por aí e por aqui também. Boa tarde, galera! Tudo bem? Vamos esperar aí o pessoal enxergando. Hoje o cafezinho da Alice tá virando happy hour com a Alice. Bruno! E aí, tudo bom? Quanto tempo? Hoje não vai ser cafezinho, então vai ser happy hour. A gente vai bater um papo num horário diferente, mas também não é um papo... É um papo diferente também. Eu falo um pouquinho sobre a Casual Friday e até sobre a importância do vestir e a importância do respeito ao vestir, né? O que que engloba tudo isso, como é que as coisas vão se comunicando nesse sentido. Vocês estão hoje com o meu poderoso purple. Meus óculos meio que roxinhos aqui, que vai dar um brilho especial na live. Então, vou fazer uma cor um pouquinho especial com esses óculos hoje. Pô, Filipão! Que bom te ver, cara! Olha só, acabei de falar de óculos e me entra o Filipão aí. Maravilha! Saudades tuas! Nara, Gilda, Dona Irene, Regina! Olha só! Duas Elenis entrando! Minha sogra, Rodrigão! Oi, oi, oi! Manda um beijo, um beijo, um beijo pra todo mundo. Que saudade! Cara, coisa boa para os pessoal, um horário diferente. Vem pessoas diferentes, né? Ó, ó! Beijão! Pessoas diferentes, horários diferentes. Coisa boa que eu optei por esse horário hoje aqui. Fazer, então, o happy hour, né? Ao invés do cafezinho. Bom, galera, o negócio é o seguinte. Acabou de entrar aí o meu post de sexta-feira. E hoje o papo foi casual Friday, né? E aí eu dei uma viajada ali um pouquinho. Deixa eu tirar isso aqui pra não ficar atrapalhando vocês. Eu dei uma viajada um pouquinho ali na questão do que que veio primeiro, né? Tipo, o ovo ou a galinha. O que que fez os happy hours começarem a acontecer com tanta frequência na sexta-feira? Foi o casual Friday? Ou será que a necessidade de dar uma relaxada acabou a semana, vamos dar uma acalmada, chamou o casual Friday para as empresas, né? A gente não sabe o que que veio primeiro. A gente sabe que as coisas foram acontecendo, vão evoluindo e vão mudando. O que é bacana prestar atenção nisso é que o casual Friday, ele é como uma ideia mais ou menos global, né? Existe em todos os lugares do mundo. A gente fala de casual Friday em qualquer idioma, casual Friday funciona. Então a galera se veste de uma maneira... Oi, Nath! Se veste de uma maneira mais tranquila na sexta-feira, né? E isso então, de repente, até vai proporcionar convites para eventos mais descontraídos na sexta-feira. Porque daí o pessoal já vai do trabalho, direto, emenda. Mas qual é a linha, né? Que vai nos dizer o que que é o apropriado e o que que não é o apropriado? E aí, conversando com as minhas alunas, a gente estava discutindo muito essa questão de também de dress code e como que as empresas se posicionam. E atualmente existe uma tendência a se dar liberdades maiores para os funcionários, né? Escolherem o que vestir com bom senso. Porque se diz que quando a pessoa está dentro do seu melhor elemento, de quando ela está realmente dentro da sua essência de viver e de vestir, que ela vai conseguir produzir melhor. Bom, tudo isso é fato. A gente sabe que quando nós não estamos incomodados com o que a gente veste, a gente se posiciona melhor, a gente fala melhor, comunica e, consequentemente, trabalha e traz melhores resultados para a empresa. Então, o que a Joe Friday começou a trazer tantos resultados, que aos poucos foi se estendendo e agora tem algumas empresas que abdicaram de um dress code tão rígido, né? Até mesmo durante a semana. Empresas, inclusive, de mercado financeiro, bancos, etc., que são as mais tradicionais, estão pouco a pouco aderindo a essa tendência de relax, né? Dar uma relaxada no seu visual, na sua aparência. Mas aonde que a gente vai perceber as diferenças? Existem algumas diferenças que são culturais, né? Então, do local. Por exemplo, Brasil aí, vamos ver, quem mora no Rio de Janeiro, quem mora em São Paulo, quem mora na Bahia, quem mora no Rio Grande do Sul, durante a semana e Casual Friday vai ter alguma coisa diferente. Por quê? Porque a cultura local, ela tem um peso grande nas suas decisões do que vestir. Tu não consegue simplesmente te manifestar sem considerar esse todo, né? E aí é que tá a questão. Tu tem que se considerar, então, o teu ambiente geográfico, climático, e vamos pro segundo momento. Em que tipo de indústria essa pessoa trabalha, né? Esse Casual Friday tá rolando num banco? Tá rolando numa empresa de varejo? Ou tá rolando, de repente, numa empresa de publicidade, marketing? Tudo é diferente. E os níveis de profissionalismo e de relax dressing, de uma forma mais informal de se vestir, vão ser diferentes de acordo com aquele mercado, naturalmente. Então, vão ter alterações que vão acontecendo em função de local, geográfico, climático e cultura da empresa, né? Que são coisas, são fatores que são extremamente importantes de considerar. Aí entra um outro fator, né? Então tá, pode tudo, é Casual Friday. Então tá, vou lá de chinelinho de dedo, vou usar regata. Não, por que não? E aí vem o que eu considero o mais importante de tudo. Aquela velha e famosa frase, né? De que o teu espaço, a tua liberdade termina onde começa a do outro. E a tua forma de vestir, o teu ambiente de trabalho, o teu ambiente de lazer, tem a mesma regra. A mesma regra. Então, pô, se eu tô trabalhando de casa, né? E assim, eu estava até agora pouco trabalhando sem estar com você, mas sozinha ninguém tava me olhando. Se eu tivesse, por exemplo, tô no verão aqui, se eu tô de biquíni trabalhando dentro de casa, porque tá quente pra caramba, depois eu vou ali dar um mergulho na piscina e tá tudo bem, porque ninguém tá me olhando. Eu tô no meu ambiente de conforto e ninguém está compartilhando deste ambiente. Agora, eu sair pra trabalhar, eu tenho que me adequar ao ambiente que eu vou, porque a minha liberdade de me vestir com uma regatinha, com um chinelo de dedo ou com um biquíni, acabou a partir do momento que eu tenho pessoas que vão se relacionar comigo e que eu vou precisar, então, comunicar, passar adiante meus valores, minhas necessidades, minhas ambições, né? E camuflar medos, e camuflar ansiedades, e o que for. Então, existe todo um processo a ser compreendido que não é simplesmente eu faço o que eu quero, porque a imagem é minha e esta é a minha essência. Não. A gente tem que contemplar essa essência do cliente e vai explicar pra ele, então, que ele vai se manifestar, sim, respeitando as limitações geradas pela liberdade do próximo. Então, tudo aquilo que a gente pode fazer, a gente pode, mas convém? Está adequado? É de bom tom, é de bom senso fazer isso? Qual é a melhor posição nesse sentido? E aí é que a gente tem que parar e pensar. Porque o que está acontecendo hoje em dia é uma necessidade de exercer o meu direito, a minha liberdade. E que é muito legal, todo mundo tem que fazer isso, né? O consultor tem que fazer isso, o cliente tem que fazer isso, as pessoas no seu mundo têm que fazer isso. Porém, existe, sim, uma linha muito tênue de onde termina o eu posso e começa o não convém. Porque começa a liberdade do outro, né? Então, essa reflexão aí do Casual Friday veio só pra dar uma pensadinha no como é que a gente está se vestindo nessa sexta-feira. Galera, está saindo do trabalho aí direto? Está indo pra onde? Vai, está vestindo o quê? Está dentro desse ambiente? Vocês estão em harmonia com esse ambiente? Porque vocês têm que comunicar onde vocês vão. Então, consultoras, alunas, prestem atenção nisso. Adequação é muito mais importante do que tendência, do que moda. Porque se a gente estiver adequado, ninguém vai perceber se aquilo está ou não na moda. Se nós não estivermos adequados, as pessoas vão prestar atenção justamente nas falhas, nos furos, e vão ver que aquilo não está na tendência, não está na moda, não é adequado. Orientar o cliente da gente a perceber o quando convém ou não convém é muito mais importante, faz muito mais sentido e traz muito mais resultado pro cliente do que simplesmente dizer Ah, o certo é usar tal e tal roupa. Ah, não, sexta-feira sim, tu pode ir de mocassins. Calma lá. Que empresa? Qual o ambiente? Quais teus objetivos? Tudo isso segue valendo. As regras não mudam porque muda o cenário. O que muda é como a gente vai interpretar como a gente vai utilizar as ferramentas que nós temos de trabalho na consultoria de imagem. É isso que muda. Entenderam? Então, o recadinho de hoje, ele é um pouquinhozinho curto, mas super importante. E aí vem o seguinte, quem tá... Agora já são 5 e 5 aqui, são 6... 5 e 7 aqui, são 6 e 7 no Brasil. A galera que tá na minha lista tá recebendo agora no seu e-mail. Entra no e-mail e tá recebendo agora uma promoção relâmpago que deu uma louca na lista hoje de tarde e ela pegou e foi lá e escreveu um e-mail meio que com uma saudadezinha do meu veinho, meu pai faria aniversário no dia 7 agora de agosto e já tem alguns anos que ele faleceu, mas é sempre perto da data do aniversário dele, dia dos pais e sempre na sequência, que bate aquela saudadezinha maior e eu escrevi um e-mail assim, meio imbuída da empolgação com o trabalho que eu tava fazendo agora de tarde, somado à saudade do meu veinho e mandei aí uma promoção bacana pra galera que tá pensando em fazer a turma a partir de outubro, né? Eu ainda não abri matrículas, eu tô fazendo pré-reserva... Ô, César, Angela, Patrícia, tudo bem, galera? Eu tô fazendo pré-reserva de vaga e essa campanhazinha que eu larguei hoje só vai até a dia 7, que era o dia do aniversário do meu pai. Meu pai faria 90 anos no dia 7 agora. Então, até o dia 7, tem ali uma promo especial que só foi por e-mail. Cara, quem não tá na minha lista pra receber essa promo, me manda aí uma mensagenzinha. É uma promoção pra matrícula à vista num valor inédito que não vai se repetir nem na campanha de matrícula quando começar. Não vai ter esse valor. Se quiser, me manda um e-mail, me chama no Direct, me chama no Messenger, me chama onde quiser me chamar, diz, Lice, me manda esse e-mail. Até o dia 7, tá valendo. E a outra, dentro desse e-mail, como ele faria 90 anos, é a possibilidade de fazer a matrícula pagando só 90 dólares. Tá ali nesse e-mail só pra quem tá na lista, promoçãozinha aí pra comemorar os 90 anos que o meu pai não vai fazer dia 7. Conto com vocês aí pra comemorar o dia dele dando o presente do desconto pra vocês. Vou lá. E aqui também sextou. É dia de curtir pro final de tarde. Vou buscar a pitoca agora no Summer Camp. A gente segue conversando. Me chamem por inbox, me chamem no Direct. Esse vídeo vai estar disponível também no canal no YouTube. Quem não conhece o canal, chega lá, tá cheio de vídeo. YouTube, né? Usb.com, blá, blá, blá. Barra Brasilian. Sublinhado, NYC. Igualzinho tá no Instagram. Mesma coisa. Então, Brasilian com S. Sublinhado, NYC. É o canal lá no YouTube. Vai lá, busca. Tem um monte de vídeo. Tem as playlists. Playlist de todo o cafezinho com a Alice que hoje foi happy hour. Ai, da saudade grande, né? Mas tá quase. Tá quase. Opa, acho que a Shirley mudou ali o nome dela. Bacana, Gilda. Ah, então. Não é apaixonante, né? Esse conteúdo é uma delícia. Eu sou enlouquecida. Eu não posso nem falar nada porque cada vez que eu falo mesmo se eu me empolgo quando eu vejo o assunto vai e não para mais. Mas, por hoje era isso. Vou deixar vocês curtirem a sexta-feira pensando no seu look de Casual Friday se está adequado ou não. Pensando no que veio primeiro se foi o ovo ou a galinha ou happy hour ou a Casual Friday. Quem souber essa resposta me conta. Quero saber o que aconteceu primeiro. Quem que instituiu o quê. E fica aí. Quem quer receber o e-mail dessa mega outra promo super especial que não vai acontecer de novo comemorando os 90 anos que o meu patadinho não vai fazer na sua dia 7. Me avisa que eu encaminho o e-mail para vocês. A galera da minha lista recebeu o e-mail às 17h07 porque essa promo vai somente até o dia 7. Beijo grande. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tati! Beijo, beijo para o meu mano alemão. Beijo, beijo. Ai, que bom, Chile. Segue seguindo. A gente vai continuar trocando muitas ideias aí. Beijo grande, gente. Agora eu fui lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Sério? Eu vou ganhar mais uma sombrinha? Caraca, sabendo disso ao vivo. Nossa, Tati, que legal. Gente, meu alemão, mano, vai ter mais um bebê. A Tati, vão ter mais uma menina. Que máximo. Olha que emoção. Beijo, fiquem com Deus. Pô, a Tati me dá a notícia ao vivo na live de que...